Olá galera, meu nome é Verônica Pedrosa, eu sou a criadora do canal Crimes Franceses. Se você está chegando aqui novo, não sabe o que está acontecendo, esse aqui é canal de bate-papo, canal para a gente ficar em alerta e saber que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. Se você já é da casa, fique sabendo que eu estou muito feliz de te ver aqui novamente. Muito obrigada pela sua presença. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje foi um caso que aconteceu aqui no sul da França, na cidade de Grandemote e é o caso do Paul Mistler. Antes de eu começar a detalhar o caso de hoje, eu quero convidar você para conhecer o canal da minha amiga e parceira Sandra Di. Ela e a Ana Li, elas têm o canal Investigação e Lei TV e duas vezes por semana as meninas trazem casos criminais para a gente. Os vídeos da Sandra são completos porque às vezes ela tem acesso às informações que a gente não vê na internet e ela sempre traz uma reflexão para a gente. Eu adoro os vídeos da Sandra, eu assisto, eu indico e eu recomendo. Depois de você dar uma passadinha lá, eu vou deixar o link aqui na descrição para você, deixa aqui no comentário dizendo se você já conhece o canal Investigação e Lei TV, se você foi lá ver, gostou, já se inscreveu, bora lá dar uma ajuda para as minhas amigas porque elas estão batendo 50k daqui a pouco. Na madrugada do dia 22 de abril de 2007, umas 3 horas da manhã, o Paul, de 60 anos e a esposa dele, a Diane, de 40, eles saíram de uma casa de swing, uma casa de fazer troca de casal, uma boate liberal, vamos dizer assim, você podia fazer o que você quisesse aí dentro dessa boate. Então eles saíram aí dessa boate e foram pegar o carro que estava estacionado próximo a essa boate. O Paul, ele foi na frente andando, que estava um pouco depressa, e a Diane, ela ficou um pouco para trás. Ai, gente, 3 horas da manhã, o marido vai na frente, a esposa vai atrás. Aqui na França não tem criminalidade, né? Zero segurança, só que não. Quando o Paul chegou no carro dele, ele foi abordado por um cara e esse cara pegou uma arma de pesca e atirou no ombro do Paul. O Paul, sem saber o que fazer, tentou correr, mas esse cara tinha uma faca, foi para cima do Paul e começou a dar vários golpes de facada. Um outro cara que estava passando na rua, viu o que estava acontecendo e começou a gritar. A Diane, ela só chegou depois ali no local e quando ela chegou, ela já encontrou o marido dela jogado no chão e já tinha ali aquele mar de sangue em volta do Paul. Mesmo ali no meio de todo esse sangue, a Diane, ela tentou reanimar o marido dela, esse cara também ali da rua tentava ajudar e todo mundo ligando para a polícia. A polícia chegou no local rapidamente e infelizmente o Paul, ele já estava ali sem vida e ninguém podia fazer mais nada para ajudar. A única coisa que a Diane falava, ela chorava demais, estava desesperada, ela falava que ela viu um homem de camisa preta, foi a única coisa que ela viu. E o cara também, que foi o testemunha, ele falou, o cara estava assim com uma camisa preta, foi o que eu pude ver porque está escuro aqui nesse estacionamento. A polícia pegou os carros ali e falou, pô, faz o que? Cinco, seis minutos que isso aconteceu, dá o rolê no quarteirão, vamos achar esse cara, ele está por aqui, não é possível. Dando o rolê, eles encontraram um cara meio cambaleando para a rua, que estava bêbado, com a camisa preta e com a mão cheia de sangue. Então, já falaram, né, é o cara que a gente está querendo. Então, abordaram o cara, perguntaram o nome dele, ele falou, eu sou o Franz Diggerman, e sim, eu matei o Paul porque eu estava com ciúme da Diane, eu sou o amante dela. Aí, tudo já ficou confuso, como assim? Então, a Diane conhecia você? Vamos para as explicações aí, né? Antes de voltar para os interrogatórios, vou falar um pouquinho de como que a Diane, ela conheceu o Paul. Ela conheceu ele num voo daqui para a França, para o Madagascar. Ela estava indo visitar a família dela, que mora lá, e o Paul estava dentro do avião, ele era muito bom de papo, charmosão, gostava de seduzir, sabe? Então, começou a conversar com ela no voo, aí saiu, pegou o telefone dela, a gente se vê um dia aí na vida, tal, e coisa, coisa e tal. O tempo passou, um dia eles marcaram o encontro já estando aqui na França, e eles decidiram que eles iam continuar se vendo. Nessa época, em 1997, o Paul era casado e a Diane também. Então, eles largaram os companheiros e foram sempre ver juntos esse amor doido aí, que foi aí o estopim dentro desse avião. Coisas aconteceram bem rápidas entre os dois. Eles se conheceram em 1997 e em 1998, eles já se casaram e tiveram um filhinho. Só para vocês saberem, o Paul, ele trabalhava em banco, então ele tinha muita grana, tinha grana mesmo. Então, o casal vivia viajando, ia para o Brasil, fazia aqui vários países da Europa. Eles tinham uma vida muito confortável, graças ao emprego do Paul. Então, a Diane, ela sabia que ela podia fazer tudo o que ela quisesse, que estava tudo bem. Ela tinha uma lojinha de roupa perto da praia, porque o Paul bancava isso, mas ela não precisava trabalhar, ela fazia isso porque ela queria realmente. Eles eram um casal, assim, que vivia bem, viajava, comia em restaurante caro e curtiam a vida da maneira deles. O primeiro a ser interrogado foi o Franz, e ele falou para a polícia que ele fez o que ele fez, porque ele queria proteger a Diane do marido dela, porque ele era extremamente violento. Ele levava a Diane para essas casas de swing, deixava ela ter relação com outros homens, e ele obrigava a Diane a fazer isso. Então, ele falou, não, 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 eu fiz o que eu fiz para proteger essa mulher, eu amo essa mulher, esse cara estava sendo um canalha com ela, então eu fiz o que eu tinha que fazer. O Franz, para a gente entrar na história dele, da Diane, ele conheceu a Diane no ano de 2005, porque ele trabalhava num restaurante que ficava do lado da lojinha de roupa dela. Então, no começo, os dois conversavam, né, uma lojinha do lado da outra ali, Oi, tudo bem? Tudo bem? Ah, bom dia hoje. Depois começaram a tomar um cafezinho junto. Aí, depois, começaram a ficar cada vez mais próximos. Ela ia para o restaurante, antes do restaurante abrir, fazia festinha com ele. Aí, conforme o tempo foi passando, eles mandavam muita mensagem um para o outro. E a Diane, ela começou a chorar, as pitandas, para esse tal de Franz. Falava que o marido obrigava ela a fazer essas coisas, que ela não queria ir na casa de swing, que a vida dela era ruim, que o marido batia nela. E daí, o Franz, ele foi entrando nessa teia dessa mulher. Estava todo apaixonadão, estava com pena dela e queria ajudar. Vasculhando o apartamento do Franz, a polícia encontrou um mapinha onde estava bem desenhado o local onde estava o carro do Paul, no dia que ele perdeu a vida dele, a casa de swing. Estava bem desenhado, bem direitinho. Será que o Franz, ele tinha premeditado fazer isso com o marido dessa amante? A polícia aqui começou a duvidar que, poxa, talvez a Diane tenha a culpa no cartório também. Será que eles premeditarem isso juntos? Está estranho. Chamaram a Diane para o interrogatório. A Diane no interrogatório, de cara, falou Esse Franz é um mentiroso, ele vive no mundo da lua, ele pensa que eu sou a mulher da vida dele, ele fica me perseguindo. Eu gosto do meu marido, sempre gostei. E, tipo assim, eu vou para a casa de swing porque eu quero. Meu marido não me obriga a fazer nada, meu marido não é violento comigo. Esse cara é louco, ele fez o que ele fez porque ele é maluco. Ele me quer por perto dele, mas na realidade eu quero ficar com meu marido, sempre quis. E ele tirou a vida do meu marido. Ele é louco, não tem nada a ver, nada a ver. Tudo que o Franz falou foi desmentido pela Diane e não tinha prova nenhuma contra ela. Então, depois do interrogatório, ela saiu de boa da delegacia e foi para a casa dela, curtiu o filho. Em outubro de 2007, seis meses depois do crime, a polícia confrontou o Franz com as palavras da Diane. E foi nessa hora que ele percebeu que ele tinha sido enganado e manipulado. Ele percebeu que ele não era o único amante na vida da Diane e ele ficou sabendo que ela não amava ele não, como ele imaginava. Ele pensava que os dois ali tinham uma coisa única, uma coisa saudável, uma coisa bonita, um querer proteger o outro. E não era nada disso. A Diane saía com Deus e o mundo, tinha vários amantes e ela gostava do marido dela, que era um homem bom. A polícia conversou com família, amigo, ex-mulheres e todo mundo fala que de violência o Paul não tinha nada. E foi nessa hora que ele, o Franz, ele ficou sabendo ali, eu fui manipulado por essa mulher. Ela me disse todas as coisas ruins do marido dela, eu tomei as dores dela e eu tirei a vida do marido. Então ele conta isso pra polícia, totalmente triste, cheio de remorso, porque ele pensou que o cara era ruim e o cara não era nada disso. Como ele viu que ele tinha sido usado por essa mulher na cabeça dele, o Franz, ele falou pra polícia, sabe aquele mapinha que vocês encontraram na minha casa? Quem desenhou foi a Diane, ela que deu pra mim e falou que o carro ia estar estacionado naquele lugar e que a boate ficava em tal lugar. Então eu sabia que eu tinha que ir naquele lugar que eu pegava o Paul. Então a polícia pegou esse documento, levou pros experts, só que eles não encontraram nada da Diane nesse papel. Nesse mapinha não tinha nada, a letra não era dela, não tinha DNA dela, não tinha nada. Não tinha prova nenhuma, não dava pra saber se realmente a Diane tinha feito alguma coisa, se ela tinha manipulado, não tinha prova. Então a investigação foi continuando. Era a palavra do Franz contra a palavra da Diane e ninguém sabia de nada. Eles precisavam de alguma coisa concreta. Em junho de 2008, eles decidiram abrir o cofre do banco onde o Paul guardava algumas coisas importantes. Quando eles abriram esse cofre, eles descobriram que tinha vários papéis, inclusive uma pastinha cheia de papéis de divórcio. E ele tinha escrito esses papéis e todas essas anotações dois meses antes dele perder a vida. Então ele tava sim querendo divorciar da Diane. E no meio de toda essa papelada de divórcio, tinha anotado várias viagens onde ele marcava a Diane saiu dia tal e voltou dia tal. A Diane, ela saía, ficava fora vários dias, ela ficava com os amantes dela, gente, e voltava. E o Paul, ele ficava imaginando, pô, se eu acho que ela tem amante, e se ela tá me traindo, eu não quero ficar com essa mulher não. Então, se um divórcio acontecesse, a Diane, ela perderia tudo. Até o filho dela, ela perderia, porque o Paul tinha melhores condições de vida que ela. Então nem o filho dela, ela ia ver mais. Então, pra ela, seria interessante eliminar esse cara, porque se tivesse um divórcio, ela perderia tudo. Então, nessa hora ali, a polícia sabia, temos aqui uma prova concreta de que talvez essa mulher manipulou um dos amantes, que era meio babacão, e fazia tudo por ela, pra tá eliminando esse problema da vida da Diane, né gente? Em março de 2010, o juiz responsável pelo caso do Paul Mistler, ele decidiu parar de perseguir a Diane. Como não tinham provas concretas, não tinha o DNA dela, a letra não era dela, era a palavra do amante, Frantz, e a palavra da Diane, ele falou, vamos parar por aqui, essa mulher não tem nada a ver com isso, acabou. Só que a família do Paul Mistler, eles não queriam isso não, eles queriam que as investigações fossem feitas, sim, também pra ela. Porque ela tinha um caráter um pouco duvidoso, e tava estranho. Então, eles insistiram muito, e um primeiro julgamento aconteceu para o amante, Frantz, e também pra Diane. Um primeiro julgamento aconteceu em abril de 2011, e nesse julgamento, a Diane, ela tinha resposta pra tudo, tudo, tudo. O pessoal perguntava pra ela, por que que você deixou seu marido ir na frente e você tava atrás? Você sabia que ia acontecer alguma coisa com ele quando ele chegasse no carro, e você não queria ver. Alguém ia matar ele e você tava ciente. E ela falava, não, eu saí daquela boate lá de libertinagem, a casa de swing. Eu saí, eu tava querendo fazer um xixi, eu parei numa moita, fiz o meu xixi, e o meu marido foi andando, ele não me viu. Depois eu tava com salta agulha, tava enfiando em todo cantinho de calçada, então eu fui parando, parando, parando. Quando eu cheguei, eu já vi que ele tava sem vida. Então, é isso. Ela tinha, gente, justificativa pra tudo, tudo, tudo. E o Francis, ele falava a mesma coisa, eu fiz porque ela pedia, ela falava que sofria, eu fui manipulado. No final, ficou dito que ela pegaria uma pena de 25 anos, que é uma pena bem pesada, porque ela foi a cabeça de todo esse crime. E o babaca do Francis, ele foi manipulado, ele pegou uma pena de 22 anos. Só que a Diane, ela não aceitou, ela falava que ela era inocente, que ela não tinha nada a ver, e que o amante, o ex-amante agora, né, ele era louco, mentiroso, e fez a cabeça dele. Então, ela pediu um segundo julgamento. O segundo julgamento aconteceu em 2012, e nesse julgamento foi falado as mesmas coisas. Quem foi a cabeça foi a Diane, e quem foi o bananão, que realmente foi um fantoche na mão dela, foi o Francis. A pena da Diane foi de 18 anos, e a pena do Francis foi de 15. Infelizmente, é que a pena, ela foi diminuída, mas atualmente, os dois estão cumprindo pena. Nada se fala na internet sobre o filho da Diane, com quem ele tá, se ele tá com a família dela no Madagascar, se ele tá aqui com a família. Não se tem informação desse menino. A única coisa que a gente sabe, é que ela foi muito manipuladora, ela sempre foi uma mulher, assim, que teve muitos amantes. Ela gostava de manipular os homens, de ter muitos homens por perto dela, jogar um pouco com a sedução, paquerar. Ela gostava de dominar os caras. E o Francis, como ele era um ali fraco, meio bananão, coitado, ele deixou levar pro lado errado, porque ele queria proteger a mulher amada. E ele pensava que ele era o único ali da vida dela, pelo contrário, tinha muitos outros. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso pra gente pensar, refletir e ficar em alerta, minha gente. Muitas vezes, a gente pensa que é amor, que é paixão, que a pessoa é maravilhosa, que a pessoa é linda. Mas, a gente tem que colocar na nossa cabeça que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. Abra o seu olho antes de fazer qualquer coisa. Principalmente uma coisa que você sabe que vai prejudicar uma outra vida. Não vale a pena. Muito obrigada pra você que assistiu esse vídeo até aqui e até o próximo caso.